Outra Cosa Outra Cosa Outra Cosa Nossa se bebe porque, como sempre recordo a todos nossos ouvintes, os lunes são de jovens. Os martes são para jovens. Os miércoles são de padres. Mas não para os padres da igreja. Padres que têm filhos. Padres Rogelio. Não, não, não. Padres que têm filhos. Padres que criam. Os miércoles são para ti. Tenho duas produções. Já seja biológico ou... De quanto digo a produção? Tenho de dois temas. Cada um? Vou por dois agora mesmo. Jean Arturo e Sarai. Então, os jovens, por exemplo, são de pareja. Ah, sim, sim. Então, Mari, e os viernes? São de trago. Eduard Família também está em cabina em outra coisa. O pensamento de hoje diz assim. A ver. O único que me pode mover de tua vida é um amê. Vamos lá. Desde já está em cabina... O trio Mi Amor. Todo mundo sabe que automaticamente llega el viernes, outra coisa radio show se convierte en uma fiesta. O parê começa... Exacto. Aladino. E a lâmpada maravilhosa. Aqui, gracias. A Punto Italia. Alguém trajo um descorchador. Essa é a pergunta. Eu trajo as copas. Feijé, por favor. Feijé, por favor. Feijé, por favor. Feijé, por favor. Estão sacando copas como que son 10 botellas de vino. Exacto. Ah, um trago social. Exacto. Algo simbólico para brindis. E é que agora as mulheres têm orgasmos em gimnasio. Que, que, que? 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 Diz Oscar, do Tio Mi Amor, que... Que lo has visto. Que tu lo has visto. Que lo has visto. Lo leí. Lo leí. Por la emoción social. Que lo he visto. Que hace que era una tipa y dije, oh, y esta, oh. Pero... Oh, ahí viene. Oh, que? Como digamos que haciendo fuerza, así que, ah, este engano salió. Vamos, vamos a escuchar, Jelly. Que tu tienes... Aqui dice, la productora antes de ponerme a decir este tipo de información, me edifica y me desglose el asunto. Ahora, apuntarse a mi gimnasio no será solo para adelgazar. Y es que puede llegar al orgasmo con el ejercicio físico. Cualquier mujer que se lo proponga. Sin tener que pensar en nadie en concreto, ni necesitar estimulación sexual. Adivina montada donde, Mariale? Ahí la bici. Normal. Estar con nosotros en cabina y con un brindis todo el mundo alce sus copas. Decimos salud. Decimos salud. Saludos. 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 Es el trio, mi amor. ¡Y el trio, mi amor! ¡Gracias! Un cumpleo. ¡Te ac llegar al bello pingo! Que vamos fazer com vocês, por favor, onde é que temos que comprar a casa para que se mudem a la capital? Cerca de um gimnasio, por favor. Ah, excelente! Arrancaron o ano com novedades. Muita gente toma este mês para descansar. E vocês como que... O primeiro de enero lançamos dois vídeos. Terminamos um e de aí mesmo lançamos os dois. Wow! Vocês estão pegados e o que? Pegados, isso não existe. É uma coisa impressionante. Estão estabelecidos. Você sabe que... Não estamos estabelecidos. A pegada é momentânea. Ei, ei! Vocês são noticia nacional e internacional. Eu quero saber... De todas essas entrevistas que vocês têm dado em... Vamos dizer de que um ano. Decimos, é verdade? Quatro meses. Quatro meses. Quatro que? Como quatro meses? Você entende o que acontece com o posicionamento? Ou seja, como... A mim não me cabe na cabeça dizer que... Que elas são novas e que chegaram ayer? Não. Não, 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 não. 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 E isso foi o corrente. Não, não se não se attendance. Não, importa. Mas como nossa chamada a visitação é a primeira vez que nos visitaram. A capacidade de preparação musical de cada um de vocês e o talento e o don que R chicks o de Deus que lhes re叫 Deus, é o que a Traditional Vac Reich. Fui ao ginásio o outro dia, e como eu sou eyaculador precoce... Ai, Deus! Como? Eu não queria... E o orgasmo teria entrado por a porta. Entrando... Ponendo uma coisa... Quando eu entro... Me pude devolver. Já copei... E ele é torta, tio. Ou seja, para mim... Como eu não queria que eu olhasse... Ah, com razão, com razão. Que não tinha outra alternativa. Salud! 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 E hoje, a produtora tem um tema muito interessante. Eu quero saber se vocês estão de acordo. E é com relação a as coisas que não se prestam. Ai! Que coisa vocês não lhe prestariam a ninguém? Eh... Ela sempre entrou tudo! Você lhe prestava a seu cabelo de dientes? Ah, não, não. Não, não, não. A uma novia nunca lhe prestava de dientes? Ah, sim, sim. Ah, ok. Que a uma novia não! Eu vou escutar as duas razões. Damos um segundo. Oscar... Eu vou dizer com rígido. Bastante. Já me imagino. Já me imagino. Não, não. Não, não. E nós vamos um fim de semana para as terrenas. E a mim se me quedou com o meu cabelo de dientes. Você não me deixou com o meu cabelo de dientes. Você não me deixou com o seu cabelo? Bom, eu te os regalo e você comprou um. Ah! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não é o mesmo, mas... Não é igual. Como que esse... Isso é meu. 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 É um tema que conversamos quando é um homem que lhe presta dinheiro a uma mulher e quando é uma mulher que lhe presta dinheiro a um homem. Quando estão casados, por exemplo. Não, não, não. Pode ser casado, pode ser novio, pode ser de pana. As mulheres não pagam, então. Não devolvem. Estão honestos, não importam. Há parejas onde o homem é de os dois, e o da mulher é da mulher. Isso é verdade. Isso é verdade. Como você vê isso? Essa é uma chapeadora! Essa é uma chapeadora, mãe! Essa é uma chapeadora, mãe! Essa é uma chapeadora. Você vê muito rullido. Porque? Porque você o que queres, você é uma mulher ser independente e você ser homem. E quando você toca ser homem, você não quer ser homem. Eu, em uma época, saí com uma jovem de mãe. Quem lhe ama? Ela vinha na capital, ela passamos muito bem. Eu lhe prestei 4 mil. Não. Que sua mamãe me perdeu. Uma receta. Não, não, não me lembro, não me lembro realmente. Eu lhe prestei os 4 mil. E o que aconteceu? Ela depois voltou três vezes mais na capital. Me lhe pagou em três quincenas. Ai, Deus! 15, 30 e 15. E com que te pagou? Com ela. Com ela. Com ela, claro. Com ela. Pera, para, 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 para... No, disculpe, 4 mil pesos três vezes, pero... A mil docento, a mil docento. O que passa é que... Se l'he había prometido uma promoção depois... Uma ganha. Claro. Que me mandou um sonido. No, eu cobrou meu crédito. Claro. 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 Que vocês se tenham prestado o um ao outro. Bom, eu... O super mega íntimo, que geralmente eu... Eu o o doi... É meu coração. Não me lhe olham! Com a mim, somos uma família feliz com a espécie... Tanto que eu vou dar o principal a canção, numa onda... E quando ligo sem o que tu és, eu vou... Não, não, não! Olha, espérate, é minha experiência. Eu estava ouvindo a alarme, eu estou ouvindo... Escutei, meu amor! E estão falando de que a mulher, que seja eu que, que a filha para... E quando eu fico ao final, eu digo, eu estou creando que a mim me la van a dedicar em algum momento, ou seja, que eu sou algum tipo. E o tipo vai estar louco comigo, é o chicharrão, mama. Normal. Eu me puse amada. Olha, tu sabes que eu tenho como uma premissão de o que vai passar. Que vai passar? Em 2014. Que vai passar? Que? Eu vejo como um próximo vídeo de vocês. Ai. Ou seja, como com três mulheres assim. Uma roupa. Uma moscana. Olha que irmã, 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 irmã. Ou seja, como que... Eu não sigo. Um tre para três, um tre para três. Um tre para três. Um tre para três. Vem algo diferente, mais grande com o trio aqui em Santo Domingo. Um sitio já... Uma produção. Uma produção já estabelecida. Ah. Bom, já de fato, venimos de aqui de uma sessão de fotos para isso. Uau. Não podemos dizer mais aí. Não se preocupe, eu entendo. Muitas atividades privadas. Não se preocupe. Não se preocupe, mas minuts. Nãoни a Deus desde a metade de novembro até a final de diciembre tocamos 64. Não pararam. Não pararam. Me está dizendo que não se chama picoteo? Claro. Não. Não se chama picoteo. Quem o contra é uma bacinha e eu vou vir a cantar. No. Que realmente fazem isto de coração e que o fazem por pasão. Porque sei que os lugares não chegaram com a bacinha en a cabeça. Ou seja, ter tanto tempo fajado, preparando-se acadêmicamente, ensinando e promovendo a nossa música ou até a música que vocês têm criado e fabricado, é o que fez que essas contas de banco tenham outra quantidade de ceros. Obrigado ao trio, meu amor, por estar conosco! Este é o preciso instante onde entra um dos segmentos estelares de Otracosa Radio Show. Com vocês, Eduard Família e os códigos de Eduard. No dia de hoje, os códigos se tratam de quando ninguém te vê. Me gusta, me gusta. Quero aclarar em meu introito de que vou falar em primeira pessoa, mas sei que cada um se vai identificar e podemos colocar em eu, tu, el, nós, vocês e eles. Eu posso conjugar? Sim, claro que sim. Eu vou com ele vosotros. O primeiro é que quando ninguém me vê, não arreglo a cama. Diambi, te arreglo. Se não arregla a casa, se não arregla a cama. É verdade, se não vai olhar para lá, não se preocupe por isso, certo? Quando ninguém te vê, tu par de vezes está embicado de jarrão de tua casa, de água. Sim, sim! Quando ninguém te vê, tu te apriestas o pantalão com a cordeira porque com o botão não te cierra. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, eu lhe deixo, eu lhe deixo. Quando ninguém te vê, tu te limpias a fosa nasal em Guille. Cochino! E aí tem gente que faz sua bolita, faz sua bolita. Cochino! Nos vemos el lunes! E aí tem gente que faz sua bolita, faz sua bolita. E aí tem gente que faz sua bolita! Outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa.